MÚSICA 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 Eu quero carriar, só faltou pra casa quando podia carriar porque... Oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho Eu sinto que botou Oi, vizinho, oi, vizinho, meu, que amarra sempre serão que a gravão Oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho, oi, vizinho, meu, que amarra Oi, vizinho, oi, vizinho, meu, que amarraçando, é barraçando Parabéns para todos vocês que saíram da sua casa hoje para vir se divertir Top demais Alô, Paulinho, chega aí e fala o que ganhou esse copo aí, meu patrão Vamos lá, só quem gostou do patrão não quiser levanta, vai dar um grito aí Vamos fazer assim, eu escolho É homem e você escolhe a mulher Eu escolho, homem e você escolhe a mulher Olha, eu vi que ela dançou muito, eu vi que ela se balançou Porque eu vou divertir, essa moça, essa moça ganhou um copo Stanley, oferecimento do patrão do bezeiro Você escolhe o homem agora, coletivo Porra, ela escolheu o homem O homem, rapaz, você não quer escolher outra mulher, não? É o produto com a posa lá Ela aqui também dá um grito Vem a mulher que quer um copo preto do Tolentino aí Só as mulheres, só as mulheres agora estão em quatro escolas do Tolentino Ela vai tomar um grito Ela dançou, ela dançou O Tolentino cantou, arrasou e demonstrou muito talento Agora nós iremos oferecer o copo da Barbeira e do Tolentino Porque aqui, você é o patrão, é sucesso Vamos lá então Nessa última agora, dá pra fazer mais um, Max? A última agora, nós vamos escolher mais um Chama! Isso é patrão, não fizeram o menino! Me chama, não cresceu Nós devolvemos o estocinho pra mim Já tô chamada, já tô meio de mim Chama assim, vamos lá Quando o patrão chega aqui, todo mundo canta assim Eu já tô chamada AQUEL, AQUEL! 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 Já tô lentinho, bebê Vou dançar no meu salsinho pra mim Já tô, já tô, já tô, já tô, hein Chega o que faz, chega no macete Bora, balança a nascer E todo mundo canta assim Quares dias e metade, nosso raio que brotou Quares dias e metade, meu amor, ou eu crotei Saca do carim, saca do carim Saca do carim Saca do carim Saca do carim Caraca do carim É o seu menino, amarelo pra comprar o greco Ó, desci, eu vou marpar Saca do carim Saca do carim Saca do carim Ela fez 12 de tia e tá aqui nem de safada Ela fez 12 de tia e tá aqui nem de safada Oh! Oh! Vai fazer com barriga, vai fazer com barriga Vem pra lá, com barriga, com barriga, com barriga Oh! Valeu! Chora e uma roupa! Este...